Pessoal, vamos falar sobre o Uber Files, um escândalo que está enorme na Europa, o pessoal dizendo que o Uber usou violência para garantir o sucesso e coisa e tal. Vamos entender o que aconteceu aqui? Essa notícia foi sugerida por Peter Duchandão, Tepper Gurtuniev e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Bom, o que está sendo chamado de Uber Files, arquivos do Uber, um grande vazamento de informações internas do Uber, que incluem e-mails trocados entre os executivos do Uber e o Macron, por exemplo, isso tudo do Uber na França, tá gente? Então, vazou esse monte de documentos e o pessoal está usando isso para criticar muito o Uber e coisa e tal, a política da empresa e falar que a violência garante o sucesso e coisa e tal. E sabe o que estão querendo dizer com isso daqui? Eu não achei nada demais nesse negócio aqui não, tá? Eu não vi nada demais nesses arquivos. Sabe o que eles querem dizer com isso daqui? É o seguinte, lembra? Isso aconteceu aqui no Brasil também, quando os taxistas começaram a fazer grandes protestos, parar a cidade e coisa e tal, criar confusão e coisa e tal. Aí que o Uber cresceu, foi exatamente isso que aconteceu aqui no Brasil. Os taxistas fazendo protestos contra o Uber fizeram duas coisas sozinhos. Eles fizeram propaganda para o Uber, porque ainda estava no começo, ainda pouca gente conhecia o Uber. Então, que negócio é esse? Por que os taxistas estão parando a cidade? Ah, porque tem um tal de Uber aí que você pode pedir Uber e coisa e tal. Ou seja, acabou espalhando a informação de que existia o Uber para o grosso da população. E segundo, deixou a população com uma única alternativa se ela precisasse ir do ponto A ao ponto B dentro da cidade, que era chamar um Uber. Então, ou seja, é o que eles estão falando aqui também. O que o executivo do Uber falou que a violência garante o sucesso? Deixa os taxistas protestando, ajuda o Uber. E a verdade é essa, é isso que aconteceu de fato, né? Então, assim, não é como se eles querem... A reportagem é altamente crítica ao Uber, não só aqui como as outras que a gente vê. É todo mundo querendo voltar o táxi, não proibir o Uber, não sei o que lá e coisa e tal. Mas o que a gente vê aqui, na verdade, é uma tentativa de forçar essa narrativa. Na prática, não tem nada de mais. O cara falou, não, não tem problema nenhum pra gente. A violência garante o sucesso. E, ou seja, é como o Uber utilizou as agressões entre motoristas pra crescer no mercado. Exatamente como eu expliquei. Ah, deixa os motoristas de táxi protestar, não tem problema. Isso, no final das contas, acaba trazendo tanto publicidade para o Uber, quanto dando mais oportunidade para os motoristas do Uber sair, né? Aí fala aqui algumas coisas sobre, por exemplo, a questão lá na... Capitalizar a violência e coisa e tal. Eles falam como se fosse uma coisa muito ruim, em que eles falam, né? A questão dos taxistas fazerem protestos e coisa e tal. E, no final das contas, meu amigo, não interessa isso. Não faz diferença. É melhor deixar os taxistas protestar, que é melhor. Outra coisa. Eles tinham uma via aberta com o Macron. O Macron, na época, ainda não era presidente da França. Era ministro de transporte. E, no final das contas, o Macron tinha esse canal aberto com o Uber e atendia requisitos do Uber e coisa e tal. Então, isso é uma coisa meio estranha? É, meio estranho. Agora, assim, de certa forma, não deixa de ser algo dentro das funções do Ministério do Transporte, né? Porque o que está acontecendo ali é justamente você ter uma empresa nova, com um modelo de negócio totalmente novo. E o Macron fez bem em não proibir esse tipo de coisa, porque, no final das contas, é interesse dos passageiros usar esse tipo de transporte, né? É o que eu falo. No final das contas, eu, como passageiro, eu quero que tenha o máximo possível. Uber, 99, táxi, eu quero tudo. Quanto mais opção tiver pra mim, melhor. Então, no final das contas, o que ele fez aqui não me parece nada absurdo. É lógico, eles deixam entender nessa história que houve favorecimento de alguma forma. Não dá pra ver nos e-mails favorecimento direto. Mas, eles deixam entender isso daí, né? Enfim, a única coisa que eu acho que é importante, que se deve notar com relação a esses Uber Files, e isso é verdade, é que a Uber subsidia os motoristas. Isso é verdade. Durante muito tempo, principalmente no início, eles chegaram a bancar 90% dos ganhos dos motoristas para poder fazer promoção, para começar o processo e coisa e tal. O problema todo é, ainda hoje, a Uber é deficitária, tá? Ou seja, já não tem mais esse subsídio, ela já não paga mais para o motorista trabalhar, mas ela é deficitária, ela dá prejuízo. E isso é uma coisa que é preocupante, por quê? A gente está vivendo uma situação na Bolsa de Valores bem preocupante, existe a possibilidade de uma recessão forte na economia como um todo, entre o final desse ano e o ano que vem. E o Uber, sendo uma empresa que não dá lucro, ele é uma empresa que está arriscada, né? Muitas dessas startups estavam vivendo do sistema de pegar dinheiro de investidor e usar no caixa do dia a dia da empresa. E isso é uma coisa que não é sustentável. Pode ser algo válido, por exemplo, no início do Uber, quando ele estava querendo se impor, isso faz sentido, né? Você quer começar um novo serviço, um novo produto, você de fato subsidia, né? Estou cansado de ver aí o pessoal distribuindo a amostra grátis e coisa e tal das coisas, quer botar um produto novo no mercado? É exatamente isso. Mostra para o consumidor como o seu produto é bom, né? O que o Uber fez nesse período inicial faz sentido, não tem problema. A questão é que o Uber agora já não é mais uma empresa no seu início, querendo ser conhecida pelo público. Todo mundo já conhece o Uber, todo mundo já sabe como funciona. Se ainda assim eles continuam tendo prejuízo, a situação é preocupante. Não é certamente esse subsídio de 90% dos motoristas, mas ainda tem prejuízo na operação normal do Uber, né? Enfim, eu sinceramente vi esse vazamento das informações que eu peguei aqui nas várias reportagens que o pessoal passou, eu não vi nada demais, né? Não tem nada de exagerado aqui, não tem nada de errado, mas vamos ver, vamos acompanhar esse vazamento do Uber lá na França, se isso daí vai dar problema para ele. Me parece isso daqui claramente um ataque dos taxistas ao Uber. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.